Em ano de Copa, a Workshow tá montando uma seleção, hein? Contratou duas duplas, uma da Audio Mix e a outra de outro escritório. Confira aqui nesse Giro Sertanejo, hein? A outra, hein, Murito? Bom, eu sou o Guilherme Bento e você está aqui no canal TV Meu Sertanejo. O canal traz tudo sobre sertanejo. Procura aí o canal, tem muito conteúdo bom sobre sertanejo. Se você gostar de sertanejo, é claro. E o vídeo de emergência não deu pra julgando, está aqui do meu lado. Porque a informação é quente, a informação acabou de chegar. E vamos trazer aqui outras notícias também sobre a Semana do Sertanejo. Bom, já deixa o seu like aí pra fortalecer o vídeo também. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Seja bem-vindo, o canal tem muita coisa legal. Vamos começar com essa notícia aqui. O Rob Nunes é um cantor de Curitiba. Ele acabou de lançar uma música com o Jerry Smith, o MC Jerry Smith. A música já passou de um milhão e promete ser o dos ites do carnaval, hein? Confera aí um pouquinho da música. Acho que você já escutou. Se eu começar, não sei parar, mas do jeito que dá, vai dar para. Pelo visto, tô correndo o risco da gente grudar. Mas você tem que falar, como é que faz? Pra esse beijo não voltar se eu quiser mais. Pão desse jeito tá em falta no mercado. Na minha opinião, a música ficou muito boa e isso que a gente precisa no mercado sertanejo, né? Já que o cantor sertanejo quer gravar com o funkeiro, que o funkeiro cante o sertanejo, né? E não que o sertanejo cante o funk, como tá acontecendo muito no mercado. Então o Rob Nunes foi uma certa em cheio, a produção aí do parceiro Jenner Mello. Agora parece que virou moda, né? Cantor sertanejo quer gravar com o funkeiro, porque o funk tá em alta e o cantor sertanejo acha que o funkeiro vai levantar ele, a carreira dele ou a música, né? A maioria das vezes não dá certo, como você pode ver muitos lançamentos aí. Não preciso nem dizer que você já sabe de cor. E a Nayara Zebenda agora vai gravar novamente com o MC. Ela gravou recentemente com o MC Kevinho no seu DVD na música Mentalmente. Ela vai gravar agora com a Dani Russo e com a MC Pocahontas. A música é Ó Quem Voltou, vai sair lá no Condizila. E a Nayara Zebenda promete que a música vai ser lançada agora em janeiro, né? Focando o carnaval, é óbvio. O que você acha? Você acha legal essas parcerias de funkeiro com o MC? Comenta abaixo aí, por favor. E se você não viu o último giro sertanejo, a notícia principal era de um contratante que estava revoltado com o Gustavo Lima. Se você não viu esse giro, confere aqui no card que tá passando aqui em cima. Bom, o Gustavo viu o vídeo que o contratante fez pra ele, né? E ele quis rebater. Ele postou lá no Instagram, no Store, o camarim dele. Falaram que ele faz muitas exigências. Mas você só vê lá café, pão de queijo, pão, arroz, fruta. Pô, confere aí o vídeo aí do Gustavo. Isso aqui é o camarim do Gustavo Lima. Uma xícara, um copo, uns cafés, um bolo, uma salada, um ovo, um queijo, uma fruta. Aí depois tem ninguém que fala que eu peço muita coisa no camarim. Tem base? Nossa, tem uma coisa que tem ali na lista que eu não mostrei, que eu não falei. É um whisky, né? Que fica escondido ali. Porque tem muitas crianças que ficam vendo aí os stories. E a gente não pode mostrar as cachaças. Mas tem, tem. Mas quem fala isso, tá certo. Eu também, eu acho que é um banquete. Porque vim de onde eu vim, da família onde eu vim, praticamente vim da miséria. Não tinha o que comer, não tinha o que alimentar. Isso pra mim é um banquete, sim. Bom, e sem muitas delongas, a notícia principal é que a Workshow contratou duas duplas, né? Uma é da Audio Mix e outra é de outro escritório que eu acho que era da Brothers. Uma é o Jadis e Jadson e outra é o Humberto e Ronaldo que estava na Audio Mix e saiu recentemente. Bom, se você não viu a notícia do Cléodibá e Rafael, que a gente deu em primeira mão também, que o Cléodibá ia se separar do Rafael, confere o card aqui desse giro também. Bom, agora confere essa imagem das novidades da Workshow pra 2018, uma revista que saiu aí, o confirmado Humberto e Ronaldo e Jadis e Jadson na Workshow. E que seleção, que time a Workshow tá montando, né? A Workshow que tem o festeja, né, como evento principal deles, eles que faziam o festeja no Brasil inteiro. Agora eles vão ter o casting dele. Henrique e Juliano, Gustavo e Lima, Marília Mendonça, Zé Nébio e Cristiano, Maiara e Maraíza, Marcos e Fernando, Luiz e Maurílio, Felipe Labre, Brenio e Caio César, Cléodibá e agora Jadis e Jadson e Humberto e Ronaldo. Humberto e Ronaldo que fez muito sucesso em 2011, 2012, 2013. E agora eles estavam um pouco, vamos dizer, não vou dizer apagado, porque os fãs vão criticar, né? Eles não vieram com o trabalho, vamos dizer assim, à altura da dupla. E você, o que acha dessa seleção que a Workshow tá montando pra 2018, hein? Será que vai tá bom os eventos do festeja, velho? Ave Maria! Comenta abaixo o que você acha dessas duas contratações da Workshow. Eu sei que não muda muito pra sua vida, mas é legal porque agora no festeja vai ter Jadis e Jadson, Humberto e Ronaldo, Gustavo Lima, Henrique e Juliano, Marília Mendonça, eita, meu Deus, tem muita gente. Vamos ver se a Workshow vai dar conta do recado, né? De ter tantos artistas de peso no escritório. A gente vê outros escritórios aí dando prioridade pra alguns que tá no escritório. A Audio Mix é uma delas, mas eu não vou citar aqui os cantores que estão na geladeira, vamos dizer assim. Pra não criar polêmica, a gente não quer criar polêmica, a gente só quer passar informação pra você. Então, se você gostou, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e comente as notícias, principalmente essa notícia, a contratação do Humberto e Ronaldo e do Jadis e Jadson. Então é isso, tchau, obrigado, aperta no vermelho aí que tamo junto, viu? Até o próximo vídeo.